Aê, música nova de trabalho, Reinald, Yumi, Kimbi, Luquinhas, DJ Jorginho, é nóis Moleque estiloso que tem disciplina, as novinha paga um pau De Juliette, tudo trajado, o Zé Polvinho passa mal Toco o tom no bolso, cordo de ouro, no estilo sensação Eu não sou o vapor, eu não sou o gerente, sou simplesmente o patrão Eu não sou o vapor, eu não sou o gerente, sou simplesmente o patrão E o estilo que elas adoram, é o estilo diferente Moleque trajado com a mente esperta, no estilo bandida, aparelho nos dentes Mas tem as mina com a mente bandida, pros moleque é sensação Sempre bem cheirosa, toda sorridente, se tu vacilar rouba o seu coração Uma pá de patricinha que foi bem criada em berço de hoje Várias viagens, final de semana, é clube, piscina e água de coco É toda certinha, toda negocinha, da pele macia e do olho azul Mas aí me conhece, isso tudo muda, aí no baile funk, uísque e redbull Pra todas as novinha que me vê com ela, já fica no ódio achar que eu tô amando Calma aí novinha, ainda sou de vocês, mas tô comendo ela, ela tá me bancando Se liga novinha, preste atenção, a ideia já foi dada Reinalzinho, Miquim, Bilu, KS, 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 KS É os melhor da quebrada E as meninas gostam Tui, 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 Tui Obrigado.